O que eu achei aqui, rapaziada, no shopping, o número dos bonecos, o maior precinho, 3k cada, o preço dos bonecos. A gente agora é seu parcelamento, hein? Você já pagou, não pagou? Tá pago, aí as meninas fizeram comprar as cadeiras mesmo, esquece. Já pode marcar, gente, já vai pedir, ela tá superando a volta. Mas não deu nem o desconto, não deu nem o desconto, aí não vai. A preocupação dele é que o boneco tá no chão, vai ficar gripado. Aqui pra mim, cachorro. Monequinho mais famoso que não sei o que. Rapaz, a cadeira aqui deve ter uns 50kg, louco. Fácil. Vai. Tá doido. Pode ficar a sua. O bagulho é nem fácil. Você acha que você jogava videogame, hein, já? Eu não. Você regula a altura ali, os caralhos. Não tá doido. 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 Tá doido.